Eu quero um xixinha da garota Deixa eu ver aqui Deixa eu ver só da série Tá preparado? O nome dele é Fábio Show Eu não tenho uma bomba aqui, lá vou empurrada Vai, vai, vai Um, dois, três Tava faltando o cantor De novo, de novo Aí, senhor Tava faltando a tua cor, vem a cor, vem aí, ó O que pega de mim Fiz ela pro me fazer O que trazendo de casinha O que quer fazer O que quer fazer O que quer fazer Que é muito louco O que quer fazer É fácil de aprender O que quer fazer É, não tenho Ó, boninho E lindo, bravo E blingar Ah, blingar Olha, vai, vai E blingar Ó, chama de chuva E blingar Aqui adoro E blingar E blingar E blingar Vai, blingar Eu tenho que sair de casa e soltar o outro canto Vai de fantasma! Fabinho, te afasta, Fabinho, te afasta! Peraltau! Ei! Ei! O que pega a gente que dela surgiu pra ver? Fazendo que fica nela, tirando de tesouros O que fica é muito bom E é fácil de aprender Querem comigo? Eu me fico em você E me fico em você E fica, e fica, e fica A tua barriga E fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica E fica, e fica E fica, e fica É mesmo que eu faça Aqui, desculpa E eu vou serem mais O barato Marquinhos Araújo, daquele jeito que o Marinho saiu, vai de pé da boca, vai de conta que eu sou um homem bem grande aqui, vai de conta que vocês estão em cima de mim, vai de 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 cima de mim. Eu tô embaixo, eu tô embaixo. Eu tô com aquela raiva que eu vim a casa de esquerda, boa, desculpa lá.